Bora lá meu povo, aqui tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Fortaleza faz consulta por meia Lucas Fernandes e monitora a situação do atleta. Zagueiro Alex Vinícius é vendido e mais, atacante é finalmente descartado e não volta para o Leão. Detalhes do novo plano apelidado de Plano JGT. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo. Bora lá pro Giro de Notícias de hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. Vamos às notícias trazer uma atualização sobre contratações do Fortaleza pra temporada de 2024. Há cerca de algumas semanas a gente trouxe a informação de que o Fortaleza estaria interessado na contratação do meia Lucas Fernandes, que atuou nas duas últimas temporadas pelo Botafogo. Saiu uma informação ontem que veio lá do Sistema Verdes Mares. Um abraço pro meu amigo Breno Rebouças, que foi quem escreveu a matéria. E aí ele diz o seguinte, o Fortaleza faz consulta por Lucas Fernandes e monitora a situação do meia. No Botafogo, o Lucas fez 32 partidas, marcou dois gols e fez duas assistências. O empréstimo do meia Lucas Fernandes ao Botafogo termina no fim de 23 e o time carioca não se manifestou em relação à compra do atleta. Ciente disso, outras equipes do tipo brasileiro fizeram consultas pelo atleta e monitoram a situação. O Fortaleza é uma delas. O Camisa 18 está nova e negro por empréstimo junto ao Portimonense de Portugal desde 22. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor fez sondagens por Lucas Fernandes com o intuito de trazer o atleta por empréstimo com a opção de compra. O clube português, no entanto, só deve abrir negociações contra as equipes depois que o vínculo com o Botafogo encerrar. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Além do Fortaleza, outros dois clubes do Brasil fizeram consultas pelo meia, como o Corinthians e o Grêmio. Um jogador de 26 anos, portanto, deve permanecer no futebol brasileiro em 24. De fato, uma transferência para o Fortaleza é vista com bons olhos pelo time português. No Botafogo, ele fez 32 partidas, marcou dois gols e fez duas assistências. Ele perdeu espaço na reta final da temporada, porém, por decisão da SAF, pois o clube teria a obrigação de comprar o atleta se ele disputasse 45% dos jogos da temporada. Então, está aí. Agora, de fato, uma consulta mais incisiva do Fortaleza pelo Lucas Fernandes. E segundo o Diário do Nordeste, meu parceiro Pleno Rebouças, existe sim a possibilidade do jogador ser reforço do Fortaleza para 2024. O desfecho pode ser positivo. Vamos ver se o Fortaleza ganha aí, né, da concorrência que é o Corinthians e o Grêmio. Comenta a sua opinião sobre o Lucas Fernandes aqui abaixo. Eu acho um jogador bem interessante, tá? Que pode fazer algumas boas funções ali no meio de campo do Fortaleza, tanto no quesito defensivo como também no quesito ofensivo. Mas quero a sua opinião aqui abaixo. Vamos para frente, vamos falar sobre Alex Vinícius. Ontem, durante a live, a gente trouxe a informação, até com uma certa tristeza, vai, mas ali foi um sentimentalismo falando mais alto. O Atlético Goianiense, segundo meu parceiro Felipe André, acertou a compra do zagueiro Alex, de 24 anos, junto ao Fortaleza. O defensor disputou 18 jogos pelo Dragão na Série B e ajudou o Rubro Negro a conquistar o acesso para a elite nacional. Ele se reapresenta no dia 2 de janeiro. Não tem informação com relação a valores, tá? Conversei com o Felipe André durante a live. Ele disse que o Adson, que é o presidente do Dragão, não vai revelar os valores agora. E o Alex vai ter 3 anos de contrato lá no Atlético Goianiense. Pelo tempo de contrato, é bem provável que esse valor de compra tenha sido bem interessante para os cofres do Fortaleza, tá? Mas não posso precificar, pois não sei o valor exato. Vamos aguardar quando o presidente do Dragão falar ou se o Marcelo Paes manifestar quando sair a notinha no site oficial do Fortaleza comunicando a venda do atleta. Curtiu, não curtiu? Eu confesso a vocês que grande parte de mim achava que o Alex poderia ter uma oportunidade, sabe? Que o Voivoda poderia dar uma oportunidade a ele, mas o Dragão fez uma proposta de compra e eu acho que o Fortaleza certamente consultou a comissão técnica que liberou o atleta. Ou seja, não tem interesse em manter o Alex aí para a próxima temporada. Ele foi vendido em definitivo, não pertence mais ao Leão e poderá inclusive nos enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem caso ele seja titular pelo Atlético Goianiense. Quero a tua opinião aqui abaixo. Acha que o Fortaleza deveria ter mantido o Alex Vinícius ou foi uma boa vendê-lo independente das cifras que entraram aos cofres do Leão? Comenta aqui abaixo, tá? Rapaziada, o atacante Guilherme não será comprado pelo Fortaleza. O Grêmio negocia agora o empréstimo do jogador para o Santos. Ele pertence ao Clube Gaúcho e deve ser emprestado ao Clube Paulista para a disputa da Série B. A informação é da repórter Gabriela Arantes do UOL e foi confirmada pelo Futebolês. Para ficar com o Guilherme, o Leão teria que desembolsar 4 milhões de reais. Eu achava até que era um valor um pouco acima, tá? Informações lá do Rio Grande do Sul. Mas não houve movimentação por parte do Tricolor Cearense. Com a camisa do Leão foram 52 jogos, 10 gols e 6 assistências. O atacante foi artilheiro do time na Copa Sul-Americana. Cara, eu confesso a vocês que entendo muito o Guilherme não permanecer. Muito por conta do Moisés, né? Que deve ser anunciado aí nas próximas horas. Quem sabe nos próximos dias ainda em 2023 pelo Fortaleza. Então não faria sentido o Guilherme ser comprado. Mas o Guilherme entregou muito mais do que o que a gente esperava, tá? Então agradecer ao Guilherme pelos serviços prestados. Boa sorte para ele aí na Série B. Que ele faça bem muitos gols aí pelo Santos. E que ele faça gols no canal, né? Que é o mais importante, claro. Mas brincadeira da parte, todo o sucesso do mundo aí pro Guilherme. Foi bem com a camisa do Leão. Foi criticado muitas vezes. Mas honrou aí o mato. E sai por cima, tá? Sai pela porta da frente. Boa sorte aí pro Guilherme lá no Santos. Ou pra qualquer outro clube aí que ele vá. Mas no Fortaleza ele não ficará, tá bom? Vamos passar pra frente. Eu quero falar pra vocês aqui um assunto que eu fiquei devendo na live de ontem. Eu falei sobre os novos... O reajuste, a promoção do plano de sócio e tal. Mas eu esqueci de trazer isso aqui, ó. O Fortaleza, ele lançou um novo plano. É o Lion. Também conhecido como Plano JGT. Né? Carinhosamente apelidado aí pela torcida. Em forma de resenha. Se você não curtiu, comenta aqui abaixo, tá? É só uma brincadeira. Calma, tá? O Plano L Lion, ou Plano JGT, como a torcida apelidou. É referido ao setor norte, né? Ao setor norte do Castelão. Ele é mais barato e com 100% de desconto no ingresso. Por apenas R$60,00 por mês. O Fortaleza lançou o novo plano é o Lion do programa de sócios, que garante desconto em 100% do ingresso em todos os jogos do Tricolor, como mandante na temporada de 24. O torcedor, que se associado durante a promoção, corrida de adesão e renovação, também ganha uma camisa oficial. Para fazer a adesão do plano é o Lion, acesse o site, sóciofortaleza.br, ou então ligue para o número 8599252-3975. Vá até as lojas do PC, conceito nas lojas Leão de 1918, nos shoppings. Mais informações? Disponível também na versão recarga, com até 90% de desconto no ingresso, por apenas R$30,00 mensais. Acesso ao setor norte, inferior e superior. Prioridade 3 no check-in, junto com o Leão Fiel, interior e da galera. 10% de desconto nas lojas do Leão de 1918 e desconto em todos os parceiros dos clubes do clube de benefícios. Então, é um plano, galera, que vai ter a função de evitar espaços vazios no castelão. Ou seja, vamos ocupar a superior e a inferior norte. Acho que foi um acerto do Fortaleza, tá? Acho que vai ser muito bom para popularizar esse setor, que em clássico pertence ao rival, mas em que jogos do Fortaleza, quando não tem muita torcida visitante, ou então quando nem tem torcida visitante, ficam espaços bem vazios. Então, o Fortaleza quer ocupar o castelão e eu achei um acerto gigantesco esse plano é o Leão, tomara que ele seja bem aderido, tá? Que a torcida abrace aí e vá ocupar, de fato, é um espaço bem mais popular. Então, vamos incentivar a torcida aí que não puder fazer o sócio por algum motivo. Apresenta o sócio Leão ou o sócio JGT, como você quiser, para a galera fazer a adesão. Seja sócio, tá? Aproveite aí, tá? Que o pau aí nessa renovação, cuide. Se você não é sócio, faça. Aproveite aí essa promoção também, que os valores, apesar de um pouco polêmicos, não tem o que fazer. Não adianta nem a gente reclamar, porque já está estabelecido, vai ser isso aí. E é muito pior fazer quando o valor passar a ser o de reajuste, que é bem mais caro, né? Então, cuide na fuga, já faça logo aí o seu plano de sócio torcedor do Fortaleza para 2024 empurrar o Leão rumo ao caminho das vitórias, tá? E para finalizar, só ratificar aqui a informação sobre o Lucero. A gente conversou ontem na live de maneira bem rápida, porque a corte arbitral, o CAIS, né? Agendou aí as audiências do caso Lucero para março de 2024. E aqui não vai ser a resolução por completa do caso, tá? Isso aí vai ficar para a metade do ano que vem. Mas só para explicar para vocês, serão três audiências. Uma entre Lucero, Colo, Colo e FIFA, outra entre Fortaleza, Colo, Colo e FIFA e a última entre Colo, Colo, Fortaleza e Lucero, tá bom? Então, vamos torcer aí para que se resolva da melhor maneira possível nessas audiências e que quando for acontecer a decisão final, a situação seja favorável aí para o nosso tricolor de aço e todo mundo saia feliz dessa polêmica que ninguém aguenta mais, né? Pelo amor de Deus, tá? Comenta a tua opinião sobre isso aqui abaixo. Bom, moçada, é isso, videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais para os outros assistirem. A gente volta a qualquer momento, porque pode ter um anúncio do Moisés, quem sabe? O Barbosa acho que só ano que vem. Curtiu? 18h15 tem live tradicional. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau.